Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e agora é pra falar da prova da Polícia Civil do Paraná resolver questões, né, da Banca Copsuel, cara. Isso é nome de banca? É, isso é o nome de uma banca, beleza? E o Copsuel vai ser a banca realizadora do concurso da Polícia Civil do Paraná, mas claro, né, que aqui com a gente você vai entender a banca, você vai fazer as questões e você vai entender, né, tudo que interessa pra você gabaritar a sua provinha, tá? Tá? Lembrando que estaremos em Curitiba no aulão de véspera com a equipe fooddassa, né, no dia 17 de novembro, beleza? Estaremos em Curitiba fazendo o aulão de véspera no Senai, vai começar 8 horas da manhã e vai até 19 horas, beleza? E aqui no link já tem as informações sobre essa descrição, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com a Banca Copsuel, cara, várias questões sobre o assunto, tá? Vamos revisar essa ideia e a primeira questão da banca já falou o seguinte, sobre a internet. E-mail, programas associados, considere as afirmativas a seguir. Pelo menos nesse caso, nessa questão aqui, nós entendemos ao enunciado. Normalmente a Banca Copsuel a gente não entende o enunciado, cara, mas vamos lá. Primeira questão, o Google Chrome, quem que é o Google Chrome? É um browser, navegador, beleza? Professor, o Google Chrome é o único navegador? Claro que não, cara, nós temos o Internet Explorer, nós temos o Mozilla Firefox, nós temos o Opera, nós temos o novo navegador da Microsoft, chamado de Edge, tá? Beleza? Então o Google Chrome é um navegador web, verdadeiro item número 1. Não zere, por favor, tá? Alguns itens da Banca Copsuel é assim, beleza? Ó o número 2. O endereço www.bing.com pertence a uma página de pesquisa, verdadeiro item número 2, tá? Galera, muito preocupado com o sucesso do Google, a Microsoft criou seu próprio site de busca, chamado de Bing, senhor amado, horroroso, beleza? O Bing é o segundo site mais acessado do planeta em relação a pesquisas, né? Mas na boa, ele é horroroso, ele é horroroso, mas ele cai em prova, beleza? E o fato de cair a prova quer dizer que a gente tem que aceitar as questões, beleza? Então o velho dele tem dois. O Bing, o Bing é o buscador padrão do Internet Explorer, o Bing é o buscador padrão do Edge, o Google, claro, é o buscador padrão do Google Chrome. Porém, nos navegadores, esses sites de pesquisas podem ser alterados, tá? O site de pesquisa padrão pode ser alterado, beleza? Legal? Como assim, professor, site de pesquisa padrão? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu abrir, por exemplo, o Google Chrome, né? Legal? E digitar na barra de endereço aqui, ó, Aulão da Madrugada. Se eu digitar Aulão da Madrugada, ele já vai, né, associar a uma pesquisa, sim. Quem que é o buscador associado? Eu estou no Google Chrome, então vai ser o Google. Se eu estiver no Internet Explorer, vai ser o Bing. Mas é possível alterar esses buscadores, é possível. Isso sempre cai em prova também, tudo bem? Vamos lá? Vamos pra próxima, cara. E a próxima falou o seguinte. O endereço de e-mail válido contém o símbolo arroba em sua informação. Verdadeiro item 3. O arroba, ele é essencial, ele é obrigatório em endereço de e-mail válido, tá? Por exemplo, o meu e-mail contato arroba deudatoneto.com.br, beleza? Então, pode ser, poderia ser assim, ó, contato deudato arroba gmail.com. Então, na verdade, o arroba vai separar o nome do usuário normalmente do serviço, do servidor. E esse servidor, tipo Gmail, Hotmail, pode ser mascarado conforme o nome de uma empresa, tá? Tudo bem? Então, verdadeiro item 3. E olha o item 4. No Google, a busca de preços é feita com o símbolo, tipo jogo da velha. O que tem a ver pesquisas de preço com jogo da velha? Viajou, tá falso o item 4, tudo bem? Então, a primeira questãozinha da Copswell deixou verdadeira o item 1, 2 e 3. Então, a letra D de dado aqui vem assim a nossa resposta. Beleza? Vamos lá, professor. Mais uma questão da banca Copswell. Excel, pessoal, a segunda questão, ela já fala do Excel, tá? O Excel, ele trabalha, né, com diversas funções, diversos recursos e nós vamos entender. Lembrando que o concorrente do Excel é o CALC, que tá na sua prova, tá? Na Polícia Civil do Paraná, o CALC é o programa padrão aqui de planilhas. Então, na boa, o CALC salva arquivos, o formato ODS, tá? Só de saber as extensões aqui, já tá te ajudando bem. Então, o CALC salva arquivos, o formato ODS. Beleza? Então, olha só. Sobre o CALC, assinar a alternativa correta. A forma soma de A2 até A3, né? A soma de A2 até A3. Lembrando que ele colocou dois pontos. Então, dois pontos quer dizer até. Mas como são células adjacentes, vai somar as duas, né? De A2 até A3 e 15. Soma os valores nas células A2 e A3 e adiciona o valor 15. Verdadeiro. Imagine que A2 tem 10, né? A3 tem 10, mais 15 dá o quê? 10 dá 35. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso, ele tá somando o A2 e o A3, porque a soma de A2 até A3. Tá certo, pessoal? Que ele colocou até, tá? Mas como são células adjacentes, vai somar somente as duas. Legal? E o 15, então, a soma deu 35. E isso aqui, ó, no Excel é baba, tá? No CALC. Nós vamos ver isso aqui. Nós vimos isso aqui. Bem legal. Nosso curso também, que já tá disponível aí pra vocês, tá? Tem que gabaritar a provinha de informática pra quem pretende ser policial civil do estado do Paraná. Beleza? Legal? Então, a letra B. A fórmula tal soma os valores nas células A2 e A4, tá? Galera, A2 e A4, por exemplo, né? Se eu somar, deixa eu só fazer aqui uma coisa pra vocês no CALC, tá? Nesse caso, esse item tá errado. Sabe por quê? Porque quando você pega o Excel, quando você pega o CALC, né? Nós temos aqui, por exemplo, a coluna A. Olha só. Aí nós temos A1, A2 e A3, beleza? E também A4. Vamos fazer assim. Legal? Então, eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Eu coloquei 20 aqui, 10 aqui, 20 aqui, 30 aqui. Tudo bem? Nesse caso, na fórmula que foi citada aqui no CALC, tá? Na pergunta, a letra B falou o seguinte. A soma de A2 até A4. Ele colocou dois pontos, tá? Então, se é dois pontos, ele soma todo o intervalo. A2, A3 e A4. Agora, se ele colocasse ponto e vírgula aqui, aí sim, eu ia somar o A1 e o A4. Então, olha só. A fórmula tal soma os valores nas células A2 e A4. Tá errado. Porque ele colocou aqui dois pontos. Se ele colocou dois pontos, quer dizer um intervalo. Se ele tivesse colocado ponto e vírgula, tudo bem. Então, a letra B tá falsa de cara. Legal? A letra C. A fórmula soma. Eu posso colocar soma e colocar valores entre aspas? Sem problema. Se eu colocar um valor entre aspas, não vai ter problema nenhum. Nem no Excel e nem no CALC, tá? Beleza? E irá gerar um valor de erro. Não vai ter valor de erro nenhum. Então, tá errado a letra D. Legal? E olha a letra C. E olha a letra D que maneiro, pessoal. A fórmula soma. Aí, ele colocou o número 5, sem problema. Ele colocou ponto e vírgula 15. 5 mais 15 dá 20, tá? E colocou a palavra verdadeira. Olha só. No Excel e no CALC, quando você coloca a palavra verdadeira, indica o valor número 1. E a palavra falsa indica o valor número 0, tá? Então, olha só. Valor 0. 0 não é nulo, não. 0 é uma representação. Então, olha só. 5, entre aspas, sem problema. Ponto e vírgula 15. Então, 20 mais verdadeiro. Verdadeiro quer dizer 1. Então, vai ficar 21. E ele fala que apresentar o valor 15 está errado a letra D de dado. Beleza? A palavra verdadeiro no CALC, no Excel, quer dizer o quê? Quer dizer o número 1. Beleza? E aqui, ó. A soma de A1 até A3. Não existe soma de A1 até... Desculpe. Soma de 1 até 3. Não existe isso. Eu não posso somar da célula do número 1 até o 3. Seria soma de A1 até A3, no caso. Aqui, eu não coloco numeral nesse caso, tá? Beleza? Então, tá falso que ele falou que vai somar de A1 até 3. De 1 até 3. Beleza? Legal. Então, galera. As questõezinhas COPSUEL, nós vamos resolvendo aqui. Fazendo mais questões. Revisando a ideia, tá? E, de novo, reforçar o recado pra vocês. Estaremos em Curitiba, no Aulão de Véspera, com toda a nossa equipe. A gente faz muita gente aqui de Brasília, mais alguns professores de Curitiba. E vamos fazer o nosso super mega aulão, que começa às 8 horas da manhã e vai até às 19 horas, tá? Então, não perde tempo. As vagas são limitadíssimas. Dá uma olhada no link aí e já faz a sua matrícula. Legal? Caramba, professor. Que maneiro. E como é que vai ficar em relação ao curso específico? O nosso curso específico de informática, também o link está na descrição, tá? Todo o conteúdo, claro, focando aqui na banca COPSUEL. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato no WhatsApp, tá? O WhatsApp das uvas é esse aí que você está vendo, tá? Entre em contato. Professor, como é que vai funcionar o aulão? E a gente vai conversando. A minha obrigação seria atendê-los. Tudo bem, galera? Tamo junto? E até o próximo vídeo. Toda semana eu vou colocando vídeo aqui da banca COPSUEL pra ajudar você na sua preparação para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Valeu! Um abraço! Um abraço!